Opa, bem-vindos a mais um vídeo galera, bem-vindos mais uma vez, canal Luciano Campos, eu mesmo que estou falando, Luciano Campos aqui, trazendo pra vocês mais um voo aí em FPV, a gente tá aqui no município de Salto, é interior de São Paulo, interior, como eu diria né, que eu também sou do interior, pra quem não sabe, eu moro ali na, na verdade eu cresci na região de Ibiúna, no município de Ibiúna, hoje em dia eu não moro em Ibiúna, mas eu cresci ali, e olha só que interessante, é uma espécie de mirante, vamos tentar passar embaixo aqui, parece que tem alguma coisa preta grudada ali, não sei se é teia de aranha, não é, eu ia falar teia de aranha, mas não é, aquilo ali deve ser de abelha, que interessante esse mirante né galera, a gente tá aqui, o sol tá quase se pondo, esse rio aqui é o rio Tietê, aqui embaixo tem algumas pedras, tem um passarinho ali fazendo um arrasante ali embaixo, pousou na pedra ali pelo jeito, o sol tá ali se pondo, agora é quase 6 horas da noite, a gente vê um busão vindo ali, vai passar embaixo aqui, passou um passarinho também, a milhão aqui na frente do drone, olha só que interessante galera, olha só que imagem linda pra vocês aí, o pôr do sol lá no fundo, esse mirante, já pensou que legal você assistir o pôr do sol desse mirante daqui de cima? Dá pra ver lá dentro também, tá vendo? Os vidros são bem escuros né, são alguns vidros espécie espelhados, só que devido ao reflexo do sol lá atrás, dá pra ver lá dentro né, devido esse reflexo, se fosse um sol de meio dia, um tempo normal, talvez não daria não, mas lá na frente dá pra ver, por causa do reflexo do sol né, inclusive parece que eu vi uma igreja, será que é isso mesmo? Deixa eu cobrir ali de novo atrás, o negócio lá tem uma igreja, é isso mesmo, parece que tem uma igreja, vamos dar uma chegadinha ali pra ver? Aqui embaixo aqui tem um palco né, um negócio aqui numa pracinha, tem umas pedras ali embaixo ali que eu já filmei também num outro vídeo que eu postei no canal aqui, vou deixar o link pra vocês, pra vocês acompanhar, deixar o link aqui no card pra vocês, tem algumas luzes coloridas ali embaixo, mas a nossa meta é aquela igreja galera, a gente tá sobrevoando aqui uma pracinha, tem um prédio histórico também do lado esquerdo, vamos chegar ali naquela igreja ali que no começo do canal eu lembro que eu gostava muito de filmar igreja, eu lembro que eu filmava várias igrejas, olha só que interessante, essa igreja aqui é bem bonita né, é uma cor bem, tá lembrando a igreja de São Roque, a cor dela parece, as cores do município lá de São Roque né, não sei se tem alguma coisa a ver, olha lá, tá tendo alguma coisa ali embaixo ali, será que é um batizado, o que é aquilo ali será? A gente vê que tem bastante carros estacionados ali né, alguns carros vermelhos, tem uma Kombi ali embaixo também, lá do outro lado tem alguns carros também, mais um carro vermelho por coincidência, tem um carro ali parado bem em frente ali à escadaria da igreja, vamos fazer um 360 em volta da igreja aqui, vou dar uma levantadinha, porque quando eu tava chegando eu não reparei se tinha algum outro prédio na mesma altura dela, a gente vê que lá na frente tem uma chaminé né, pode ser que pra cá tenha alguma coisa, então o seguro morreu de velha, como eu não olhei, o certo é olhar né, que nem aqui ó, eu vou chegar perto daquele coqueiro, vocês estão vendo que em frente da igreja ali tem um coqueiro, e eu já vi que a árvore mais alta que tem ali é o coqueiro entendeu, na verdade são todas da mesma altura, ali não foge da altura do coqueiro né, então se eu chegar ali e sobrevoar ali fazendo movimento lateral até na altura do coqueiro, não tem perigo nenhum entendeu, que nem aqui ó, aquela chaminé lá tá bem longe, tá lá pra trás de mim, tô mantendo aqui o foco na entrada da igreja ali né, dá pra ver que tem aquela noiva, olha só que interessante galera, tamo aqui fazendo um voo aleatório, nem sabia que ia ter esse casamento, na verdade eu não sabia nem dessa igreja, da existência dela, não sabia que essa igreja existia, e a gente acabou achando aqui por coincidência, olha só que interessante, parece ter um casamento mesmo lá, duas daminhas ali, tem uma noiva ali com um buquê na mão, um buquê bem bonito, nossa a noiva também é muito bonita, olha só que legal, será que aquele rapaz ali segurando a criança no colo, ele que é o noivo, será que é isso? vamos ver ali, ou talvez seja um dos padrinhos, não sei, olha só que interessante, tem umas mulheres ali com os vestidos vermelhos né, tem um cara ali que acho que é fotógrafo, tá com algumas câmeras ali penduradas no corpo dele né, no acessório ali, eu acho que é fotógrafo, foi boa, o cara tem um monte de câmera pendurada ali, eu acho que é fotógrafo, o padre que não é né, é lógico que é o fotógrafo, vai falar em fotógrafo, tem outro cara aqui embaixo também, encostado no carro ali, não tem uma câmera ali com tripé, né, o pessoal tá caprichando nas imagens hein galera, vai ficar bem legal essas imagens aí, olha só que interessante, depois vou até passar lá embaixo lá, ver se eu acho essa noiva em algum lugar né, alguém que participou do casamento pra mim, compartilhar essa imagem com eles, que eu acho que eles vão gostar né, vou até caprichar aqui na imagem pra eles, olha só que legal, fica aí como presente, eu nem conheço eles, não sei quem são, mas fica aí os meus votos aí de que dê tudo certo né, os parabéns aí, que sejam felizes para sempre, que dê tudo certo e que papai do céu abençoe o casamento né, essa união deles aí que casamento é um negócio bem interessante né, um momento de felicidade e tal, que Deus abençoe o casamento deles aí, que eles possam ter paciência né, porque a vida a dois não é fácil, fui casado por 10 anos, hoje em dia tô separado, mas eu sei que vida a dois não é fácil, é muito difícil então, que papai do céu dê bastante sabedoria pra esse casal né, dê bastante paciência, dê bastante amor né, que não falte amor e cumplicidade, e sinceridade pros dois lados, que é isso né, a base do relacionamento né, o amor, a sinceridade, a confiança né, então que dê tudo certo aí na vida desse casal, e olha só, vamos continuar com as nossas imagens aqui né, vamos fazendo 360 em volta da igreja, eu acho que eu vou tentar chegar aqui de novo perto do coqueiro né, no mesmo ponto que eu tava, pegando como referência ali o coqueiro né, referência de altura, você que tem voo, que tem drone, que gosta de fazer voo de drone, que faz as vezes pra trabalho, ou faz igual no meu caso que é por hobby né, eu quase não ganho dinheiro com drone, na maioria das vezes eu, na maioria das vezes não, acho que 99,9% dos voos que eu faço, é sempre por hobby né, eu nunca ganho dinheiro do drone, o drone é o meu hobby, você que tá assistindo aí, que tá pensando em comprar um drone, você tem que ter essas dicas na cabeça, você tem que tomar sempre, sempre fazer movimentos planejados, você tá vendo, que nem aqui ó, eu sei que o coqueiro tá do meu lado esquerdo, se eu derivar pro lado esquerdo aqui, eu vou bater no coqueiro, vou ficar pendurado aqui, ou eu fico pendurado, ou o drone cai no chão, e na cabeça de alguém ali né, nossa, olha só que imagem fantástica galera, o pessoal tá ali fazendo a pose pra foto, ó, de vez em quando uma pessoa olha, ou outra olha pro drone né, que é um equipamento barulhento, ele pesa mais ou menos 1kg, então pra se sustentar no ar, faz bastante barulho né, com as 4 hélices, olha só que interessante galera, olha que imagem linda, o pessoal ali tirando foto, a gente deu sorte de pegar esse, esse casamento, que coincidência né galera, olha só, eu tô aqui fazendo meu voo de boa, tá quase escurecendo, essa daqui já é a segunda bateria que eu tô voando né, que é a primeira, eu fiz um voo ali, fazendo uns rasantes ali no rio, se você ainda não viu, é, dá uma pesquisada no meu canal, nos relatórios de vídeos aí, que vocês vão ver, eu fiz nesse, esse rio que tá aqui embaixo, essa mata verde, essa área verde que tem aí, já rodei tudinho de drone, esse daqui é o segundo voo que eu tô fazendo, naquela casinha ali, eu passei por dentro dela, tá vendo que tem uma casinha aqui embaixo aqui, tem uma estátua lá dentro, eu passei do lado da estátua, girei umas imagens bem legais, vou mostrar aqui agora pra vocês, o Vanzan, o Vanzan tá aqui comigo, foi ele que me trouxe nesse lugar, vou passar embaixo aqui né, passar aqui lambendo a árvore, olha o Vanzan ali, vocês conseguiram ver ele ali, eu quero mostrar pra vocês, aquele negocinho ali, um detalhezinho ali na fonte ali, tá vendo, tem uma fonte ali, ela tá desligada agora né, não sei se é 5 horas que desliga, a gente chegou, ela tava ligada, jogando água pra cima, mas eu quero mostrar esse negócio na frente dela, que é aquele, aquela famosa, famoso letreiro que algumas cidades tem né, olha lá, eu né, o coração que significa amo, e o nome da cidade embaixo, olha só que interessante, eu amo, salto, deixa eu derivar um pouquinho pra esquerda aqui, que eu vou tentar passar ali pertinho desse, desse letreiro pra vocês verem, e olha só, é um lugar bem, bem, bem pensado né, pra colocar, porque aquele negócio ali naquela piscininha que tem ali, é uma fonte, então fica jogando água pra cima, aí você vem, se posiciona aqui, tira uma foto, e sai a água no fundo, entendeu, sai a água jorrando pra cima na fonte, no fundo, então é um lugar bem bonito né, é um lugar bem, é um negócio bem interessante, que eles fizeram ali, um ponto bem pensado, pra colocar aquele letreiro, a gente vê que tem dois urubus ali em cima, na estrutura, vou passar aqui fazendo um rasante, o pessoal tá ouvindo o barulho do drone, mas geralmente olha pra cima, não sabe de onde que eu tô vindo, olha lá, agora eles viram, tá o Vanzan, tá o Jefferson, o pessoal tá ali, tô aqui sentado na cadeirinha aqui, fazendo um voo em FPV, olha lá, o Vanzan fez uma graça ali pro drone, olha lá, esse Vanzan é uma figuraça galera, esse cara aqui, pra quem não conhece, ele tem o maior canal de drone, acho que da América Latina, ou que está do mundo, ele só perde pra fabricante de drone, que é a DJI, né, DJI, é uma fabricante chinesa, que tem bastante drones, ele só perde pra ela, então se você gosta de drone, se você gosta dos meus vídeos, dá uma olhadinha no canal dele, que com certeza você também vai gostar dos vídeos dele, beleza galera, é isso, vamos fazer um vídeo aqui um pouco mais curto, demos sorte de pegar o casamento ali, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo, E aí E aí Obrigado.